Vambora, Elza! Deixa o paspalho caído aí! Calma! Calma! Preciso pensar, espera! Mas que pensar? Quem vai pegar as crianças? Pelo amor de Deus, vambora! Carvalho! Sossega o facho! Tá? Cê acha o quê? Que são três anjinhos? Não são! São três melequentos desgraçados que podem fazer o maior escarcel! Podem sair gritando pela rua que foram roubados! Ué! Calma! Mas e não foram roubados? Hã? Cê quer esperar o quê? Cê quer esperar que o gago acorde? É isso? Vambora, mulher! Vambora! Meu carro tem cito de segurança! E trava nas portas e janelas pra crianças rebeldes não poderem fugir! Hã? Eles podem gritar à vontade que ninguém vai ouvir! É? Hã? Tá! Eu vou pegar umas roupas, então! Não precisa pegar roupa nenhuma! Eu compro tudo novo! Vambora! Vai lá pegar as crianças! Eu... Eu só não quero que o gago acorde! Entendeu? Aí! Olha lá! Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Eu vou! Eu vou! Vem! Me larga! Me larga, Bagelo! Eu não vou sair daqui, viu? Eu não vou, não! Socorro, mãe! Alca! 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 Seus melequestos pedidos, né? Alca! 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 Cala o meu irmão! Seu desgraçado, larga ele! Só se recebeu que você adora! Bandida! Cachorra, larga ele! Cala a boca, mentidinho! Cala essa boca! Socorro! 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 Vai! 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 Para! Morde ele, Gita! Morde ele! Para! Para com isso, seus monstros! Corre, Gita, corre! Para, moleque! Para! Para, tu quer levar uma tapona? Olha aqui! Saco! Safado, vai aqui agora! Escolta! Veni! Me ajuda, Ricardo! Seus monstros, vêm subordinados! Pega, pega, pega! Saquinho de lixo e pessoa! Vai, cavalo! Pega o menino! Fica! Safado, vem aqui! Seus monstros, seus mafalo! Seu cachorro! Eu não te falei! Eu não te falei! Seu cachorro! Para com isso! Saco de lixo rasgado! Para! Eu vou te arrebentar, sua bruxa! Seu desgraçado! Cala essa boca agora! Cala sua batata aí! Bampilhão ladrão! Grita, vai! Grita! Pode gritar! Grita! Quieta! Grita à vontade! Grita! Sacai! Mamãe! Mamãe! Grita! Grita! Vai! Vai, leva! Leva! Méspera! Ai, que criança pesada! Meu Deus do céu! Não, grita! Fala abaixo! Quieta! Não, grita! Não, grita! Não, grita! Não, grita! Não, grita! Não, grita! Vai, praga! Fecha isso, cara. Fecha!